Saudações militares, tudo bem? O que vocês aqui me falam? É o Gavmaster e bom o seguinte, hoje eu estou aqui no servidor público O David está aqui no meio do nada Vai ter atualização de festa junina Falaram que vai ser uma atualização pequena Mas sei lá, meu Deus, já tem gente caindo Estão impedindo ele de fazer o update Ih, atualizou Rapaz, vamos ver o que tem de novo Caramba, eu nem sabia que ia ter o update hoje Na verdade, eu fiquei sabendo uns 10 minutinhos atrás Ah, vocês viram? Eu via... Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ah não Calma aí Ixi, rapaz Ué, eu nem Tive a escolha De qual time eu ia, eu só fui para o Cia direto É, ficou top O terreno Já está com uma temática mais Outono, sei lá, parece também Ah, festa junina, né Uma corzinha, o que está rolando? Quais pessoas estão no meu servidor? David David está aqui Deixa eu ver como é que foi aqui Essa parte aqui é que eu mais estou interessado em saber sobre Vamos ver Tem uma fogueirinha Será que eu morro na fogueira? Calma aí, calma aí Olha Ah, não morro Rapaz O fardamento do bizonho Fardamento militar Será que existe esse acessório normalmente? Dá para colocar o acessório? Rapaz Olha as partículas do outono Olha aqui Doideira Olha aqui Tem um fardamento mesmo Que massa O likes aqui Ai meu Deus, coisa estranha Calma aí Deixa eu ver o que mais tem Oh, tanto de gente aqui na frente do portão Vai ser o primeiro alistamento do outono Rapaz Quantidade de gente Tem uma fogueira no meio da cunha Então, eu vi Tem uma fogueira no meio do troço aqui Caramba Tá como? Todo mapa tá assim, eu imagino Tem as Coisa de manifestação de menina As bandeiras Eu quero ver se mudou mais alguma coisa Além da Da temática Foi procurando Ixi, tanto de gente por aqui Eu sei que mudou coisa na Revolução Trabalhista também Porque tava ali na capa, né Aqui, ó Rapaz Aí sim Calma, não existe uma maneira de chegar no Calma aí Meu Deus, eu buguei Olha Meu Deus Não, olha aí, olha aí Lá longe Tem alguma coisa Eu tô demorando mil anos pra chegar Ok Tô chegando Eu quero ver como é que ficou Olha aqui Olha isso Meu Deus Aqui a animaçãozinha Rapaz, eu vou tirar uma print disso aqui Tem uma fogueira Bem bonito Agora eu voltei Beleza Ali tem mais uma fogueirinha Será que tem uma fogueira na aliança? Deixa eu ver Calma lá Rapaz, tem gente se matando aqui É, não vi fogueira nenhuma não Vou voltar pra base Vou ficar de olho na base No quartel Deve estar tendo uma reunião aqui com o David Calma aí Eita, meu Deus Buguei Deixa eu ver O chapéu em cima do scanner, cara Eu acho que eu vou pegar o chapéu Lá na base Quero só ver como é que eu fico O caipira Aqui Chapéu de palha Meu Deus Olha Tá aqui O meu ficou um pouco estranho Jesus Quem mais tá aqui no servidor? Bialzeira Rapaz, o BP todo tá aqui Não nada Caramba, agora tem um Um tipo de aviso Quando tem criminosos no esgoto Interessante Talvez já tenha muito tempo E eu só não percebi até hoje Mudou alguma coisa no STS? Vou checar, né? Deve ter Haha, mudou mesmo Peraí Ai Eita Como ele tropeça É louco Talvez tenha mudado só a estética mesmo Agora eu sou caipira Aqui, ó Caipira Rapaz Eu gostei das partículas Só uma pena que elas não estão em todos os lugares, né? Elas estão aqui na área de recrutamento E só Eita Aqui Rapaz Tá rolando Ixi, tá rolando um delito aqui, gente Segundo sargento Tá Ih Meu Deus Tô tanto de gente Nossa Eu vou ter que mutar o jogo Meu Deus Peraí Foram os militares que iniciaram Meu Deus Não Pô, o que que tá acontecendo? É pra matar quem Que eu já nem sei mais Eu não consigo identificar quem é militar Quem não é direito Eu matei o David, eu acho Socorro Não, eu vou diminuir o volume aqui do Do jogo normal E aumentar o meu Nossa Ok Vamos lá Agora é matança Só vamos Quer dizer, cadê as pessoas pra matar? Porque eu não tô vendo ninguém Acho melhor entrar no esgoto, né? Fazer a doideira Acho que sim Vamos Artilharia Eu quase matei o soldado Mataram o soldado Calma Como é que vê? Como é que enxerga? Com essa partícula toda na minha cara Não tem como ver nada Oi Calma A pizza Rapaz Só tamo matando os caras errados Vou pegar a gló Ih, o David Ai Calma aí Que a galera não tá pra poucas Mataram Ih Ok, David Se quiser me proteger Aí tá podendo Calma aí Calma aí Eu posso pegar um pouquinho de pixel aqui Rapaz Tá difícil Que isso? Rapaz O cara deu um zoom Não sei nem se foi com a moto ou não Eu gosto de proteger os brasileiros, galera Não tem isso Não tem arrego pra esses caras Não vou deixar ninguém plantar bomba, não Se eles não passarem do esgoto Já tá ótimo Ok Nossa, eu caí direto Ok Matei Rapaz, o tanto de gente Tem um cara ali Tem um cara ali Ele tá atirando Corre Que isso? Ah Obrigado, militares Vai me matando Rapaz Esse bagulho de fogo, amigo É um dos negócios mais estressantes que existe Ixi Tô me matando Quem que é essa pessoa? Uai É É Eu, hein Aquela pessoa ali é inimigo Eu não entendi Mata A droga Tinha que ser o David também David tá contra ou a favor do exército brasileiro? Às vezes eu não entendo Calma aí Vamos ver, vamos ver Quem que é esse aqui? Ih, esse aqui é um cidadão Ih, que cagaço Pronto Quase matei um outro militar ali Mata o David É pra matar esses caras? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não passei a menor ideia Eles tão se matando Que isso? Podemos, gente? Matar os próprios amigos? Ei Ei Ah, tem alguém ali Calma aí que isso aqui não vai ficar impune, não Agora é uma toca Agora é correndo Calma aí, calma aí, calma Agora foi lindo Tem mais alguém ali? Não Que isso? Obrigado, militar Tamo junto Sempre que alguém me mata a pessoa fica parada, né Tipo, ai o que eu fiz? Calma aí, eu vou entrar dentro do esgoto Eu quero chegar naquela parte lá que é tipo um lobbyzinho do esgoto Ok, eu não sei em quem eu tenho que atirar, pra ser sinceramente Meu Deus Cagaço Agora é correr Corre Ninguém atrás de mim me mata, por favor Agora é ruxar, agora é ruxar Calma aí Esgoto Esgoto foi feito pelo David Tá bom Já sabia disso Ai, que cagaço que eu tomei Calma Agora é ficar de olho nisso aqui Agora a gente basicamente dominou o esgoto Quem que... Ok É estagiário, eu acho Ok Meu Deus Calma Acho que a gente tá quase conseguindo Proteger... Ih! Chegaram Até o meu primeiro já? Beleza, vamos lá Não tem... Ó, falta três lugares de bomba Cinco Já tem gente bastante aqui Eu vou voltar lá e impedir que plantem as bombas Vamos lá Ai, que cagaço que eu tomei É só um cabo Se algum civil chegar lá no meio do esgoto E matar todo mundo sozinho A pessoa é muito braba Vamos ver Ok, matar aqueles civis Eles teriam uma brincadeira Ah não, tem esses aqui também, pô Ninguém vai ganhar do exército brasileiro, não Vamos lá, vamos lá Se algum VIP vier invadindo... Aqui, ó Morto Calilhão civil, né? Beleza Eu tô tão destreendado do PVP Que chega a ser brincadeira Tenente trabalhista? Ixi Desde quando tá podendo ter paz no meio de uma raid Os caras tão vigiando muito isso aqui Dava pra matar o David, né? Até dava Calma aí Tá, é Ganhamos raid, gente Não tem mais o que eles fazerem Teriam que plantar o quê? Ah não, calma Só tem duas bombas Que isso, rapaz? Coisa linda Tá anotado o nome, viu? Pois é, Zigo Beleza Acho que... Ei, 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 ei Tem só uma bomba Nananina não Meu irmão... Eu vou matar o David Protejam Ah, pera Ele é do CIE Não tem nem como matar ele Me dá a moto a gramática Vamos, vamos, vamos Protege, protege, protege Boa Ele trocou pro CIE Só vamos não matar ele, né? Coisa linda Senhor, me desculpe Desculpa ver o que exatamente Não entendi Ixi Rapaz Um general aqui Tá, impeça que os inimigos Escapem do exército Tem nada a ver, né? Os caras podem só resetar Pronto, saiu Vou voltar pro... Ih Pode sair Ok, eu não sei quem é aquele ali Calma Não, aquilo ali é do CIGS, né? Não Parece Caça Meu Deus Calma aí, eu vou lá pelo esgoto, então Se eu quiser caçar alguém Dá pra caçar por aqui Eita Quem que me matou? Algum sapeca A galera do BAC Rapaz, tá cheio de gente do BAC no servidor Você é louco Antes era o BP, agora o BAC Ih Aqui, caramba Aqui, aquela área dos parkouros tem muita safe zone Você é louco 20 segundos, então? É isso Quem que essa pessoa aqui exatamente? Ah tá Nossa, salão 10 segundos e a gente ganha Não posso dizer que foi difícil, galera Não, meu Deus A gramática do recruto Por que que tem gente se matando? O exército brasileiro impediu a raid Restaurando danos ao mapa Por favor, aguarda Beleza Ganhamos A raidzinha linda Com as mudanças a gente já viu Rolou a raid Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Eu realmente não acho que tem qualquer outra mudança É uma update realmente bem mini Mini update mesmo Mas enfim Se tiver mais alguma coisa Vai aparecer agora Ok Se o vídeo não cortou É sinal de que realmente não tem absolutamente nada Enfim Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Ok Até o próximo vídeo Fala galera E fui Tchau, tchau Tchau Tchau